Sejam bem-vindos, espero que gostem da experiência e divirtam-se. Este projeto é o resultado de três anos de trabalho, ou mais, e queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Nós somos o resultado da vossa confiança, da vossa força, então espero que gostem da exibição assim como nós gostamos de fazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu não vivo com pressa, eu vivo passo a passo.